E dois aqui, eu tenho um alvo, que são esses caboclinhos aqui, ó. É, não sei se vai dar pra vocês verem não, pessoal. Aqui tá de boa. Dá pra ver aí? Beleza. Tem um sensor que é esse aqui, que eu vou colocar na tela, no HUD. Aqui, ó. Ele já teve pior. Mas parece que dependendo da iluminação que eu setar no DCS aqui, a coisa fica pior ainda, filho. Onde ligar aqui?